Adrian na bola, lá vem a bola ali na primeira praia, o desvio! Gol do Flamengo! Gonzalez, o zaneiro! A bola metida pelo Adrian na risca da pequena área. Bola precisa, Gonzalez desviou pra botar no cantinho. Na marca de 26 minutos de jogo, o Flamengo sai na frente com o zagueirão Gonzalez. 1 a 0! Cruzamento preciso do Adrian, deu pra ver o deslocamento do Gonzalez, né? Cruzando a área do São Paulo, em direção ali à risca da pequena área, pra fazer 1 a 0. E certamente pra botar um pouco de fogo mais no jogo, né, Casagrande? Porque agora o São Paulo tem que buscar. É, agora o São Paulo tem que sair pro jogo com mais determinação, mais definição de jogada. Não, não é?